Entrevista coletiva com o atacante Dalberto, na semana que antecede a partida do Juventude diante do Figueirense, domingo, em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, partida que será realizada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina. Dalberto, primeira pergunta de Bruno Muck, da Rádio Caxias. O Juventude parece ter maior equilíbrio ofensivo contigo de centroavante móvel e Breno pelo lado. Ao mesmo tempo, tu gostas de atuar pelo lado esquerdo. Como está sendo essa movimentação no ataque para encontrar os espaços na defesa adversária e o que o pintado pede para vocês? Está sendo muito importante, a gente está tendo um entrosamento muito bom. O professor está com essa opção, ele sabe extrair o melhor de nós ali na frente. E a gente procura sempre estar reservando, por mais que eu goste de atuar ali na lateral de campo, mas eu me sinto também confortável de estar como centroavante e sempre dentro de campo. Quando um cansa, o outro vai lá para a troca de posição e assim a gente está confortável. Graças a Deus os resultados estão aparecendo e os gols estão saindo. Pergunta do Pedro Petrucci, da TV Papo by Bit.com. O que é necessário para o Juventude se firmar no G4? Acredito que é continuar trabalhando, continuar com essa pegada que a gente vem tendo dia a dia, após dia trabalhando com foco total no nosso objetivo do ano. Eu acredito que quando a gente começar a engatilhar as vitórias seguidas, a gente vai conseguir permanecer no G4. Pergunta do Eduardo Costa, pioneiro Igaúcha Serra. O Juventude está na briga pelo acesso. Isso aumenta a obrigação de vencer equipes que estão brigando para não cair? Eu acho que todo jogo é importante. A gente vem buscando adversário após adversário. E como o professor tem falado, semana após semana a gente não pode pensar lá na frente, tendo um objetivo já em mente no final de semana. Então é isso, o pensamento tem que ser esse. Para se conquistar, a gente tem que primeiro focar no agora. E agora é sempre o próximo adversário. Pergunta do Bernardo Barcelos, portal da bola. Dalberto, qual é o ataque ideal, na tua opinião, em termos de esquema tático, posicionamento e formação? Essa pergunta eu deixo para o professor. Ele, como eu já falei, está tendo a escolha certa ali na frente. E quem ele colocar, acredito que vai dar o máximo e o melhor para ajudar a equipe a sair com os resultados positivos dentro do campo. Pergunta do Bruno Muck, da Rádio Caxias. O Juventude tem boas atuações e resultados diante dos primeiros colocados da Série B. Por que a equipe encontra dificuldades contra adversários que estão na parte de baixo da classificação? Como eu falei, a gente está trabalhando, a gente vem trabalhando adversário após adversário. E cada jogo é uma história que a gente vem tentando vencer, passar. Mas com o trabalho a gente sabe que pode conseguir suprir essas dificuldades que a gente está tendo em alguns jogos. Essa alcance que a gente está tendo, mas a gente acredita que vai conseguir engatilhar uma sequência boa de vitórias. Pergunta do Eduardo Costa, pioneiro de Gaúcha Serra. O Juventude tem o melhor ataque da Série B. Que fatores contribuem para isso? Eu acho que é o entrosamento da gente da frente. Nos treinamentos a gente procura sempre conversar entre si para ver qual o melhor posicionamento. Quem está melhor nos treinos para quando chegar no jogo a gente poder executar e poder servir. E definir da melhor forma possível. Pergunta do Bernardo Barcelos, Portal da Bola. Quais os riscos que o time mapeou para o próximo confronto? Olha, os riscos eles estão aí, mas a gente procura trabalhar semanalmente para diminuí-los o máximo possível. O professor tem cobrado bastante da gente para a gente não deixar, como fala no futebol, o sapato alto. Então a gente vem trabalhando os pés no chão firme para diminuir o máximo possível esses riscos. Dalberto, tem se elogiado muito a condição física do time, coletivamente e individualmente. Isso tem sido importante para o estilo de jogo que o pintado aplica na equipe e para vocês, jogadores. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, da importância do trabalho do Jean, da tua condição física atual. Que permite, inclusive, que você tenha um rendimento cada vez melhor. Sim, o trabalho do Jean começou, particularmente falando, eu estava em casa ainda recuperando a cirurgia. Ele me ligou pedindo, já me cobrando o que eu podia fazer nesse período. E quando a gente chegou aqui, que o grupo todo chegou, o trabalho dele foi muito bem feito. Resultado é esse de campo, a gente consegue correr os 90 minutos. Graças a Deus, eu particularmente não estou sentindo os jogos. Então, para mim, está sendo muito bom o trabalho que ele vem fazendo aqui no Juventude. E a respeito do Wagner e do Renato Cajá, a importância de ter jogadores com a qualidade e a característica deles quando estão em campo, para o atacante, para o centroavante, para aquele jogador que joga posicionado mais na zona central do ataque. Sempre importante, os caras que têm uma vivência no futebol muito grande, como a gente fala, conhecem os atalhos. E eles tentam partilhar as melhores jogadas e deixam a gente mais confortável para poder também fazer as jogadas. Então, quando eles pegam na bola, a gente já tem uma noção do que eles vão fazer e aí fica mais fácil com a qualidade que eles têm.